da terra do esquecimento só no 23,5 para preparar-se uma mesa ante mim, na presença dos meus inimigos aleluia maravilha, enquanto os músicos vão se preparando a gente vai louvar aqui mulher com uma de fogo, daqui a pouquinho é isso aí aleluia oh, aleluia lembra das promessas que Deus te fez? Deus não apagou de sua memória ele vai te colocar no lugar de honra se você acredita nisso levanta a sua mão que adora e o que você aleluia eu fico sete aleijado desprezado talvez sem esperanças sonhos frustrados pensou que tudo acabou para muitos ele não tinha mais valor você tem valor pra Deus quando Deus quer exaltar mudar qualquer situação o melhor da história é no final o melhor de Deus está por vir mas foi quando o rei Davi mandou o Shadá abriu as portas do palácio real se preparem pra sair da terra da pronta se preparem pra sair da terra da prisão hoje Deus vai te tirar do esquecimento a honra ele coloca em suas mãos tudo aquilo que tem Deus vai restituir os seus sonhos vão se realizar acabou o jogo agora é só cantar é tempo de sair de novo levar aleluia em nome de Jesus saia do comodismo da situação de desânimo da criança aleluia situação medíocre Deus tem promessa de restauração pra tua vida pra tua varia mudar o mistério quando Deus quer exaltar mudar qualquer situação o melhor da história é no final mas foi quando o rei Davi mandou o Shadá abriu as portas do palácio real aleluia se preparem pra sair da terra da pronta sempre vai estar preparado e vai dar fácil na sua situação no teu sofrimento toda uma atitude com Deus e só é de novo é barra ele vai te tirar do lugar de mergóia de humilhação e vai te colocar no lugar de honra de exaltação acabou o choro agora é só cantar é tempo de sair de novo se prepare se prepare pra sair da terra da prisão hoje Deus vai te tirar do esquecimento a honra ele coloca em suas mãos tudo aquilo que perdemos mais ruim hoje é só o solo se realizar acabou o choro agora é só cantar é tempo de sair de novo levar você vai sentar na mesa do rei você vai morrer na mesa com o rei você vai ser servido com o rei você vai ser tratado com o filho do rei você vai passear junto com o rei você vai morrer na casa do rei quem não acreditou vai ser sofrido com as maravilhas que Deus vai fazer aleluia se prepare pra sair da terra da pronta é tempo de transportação o modo de Deus vai chegar na sua vida e nada de basta a mudança de carne o choro pode durar na noite mas a alegria vem pra ganhar pois seus sonhos vão se realizar acabou o choro agora é só cantar é tempo de sair de novo se preparar se prepare se prepare pra sair da terra da prisão hoje Deus vai te tirar do esquecimento a honra ele coloca em suas mãos tudo aquilo que perdemos vai destruir os seus sonhos vão se realizar acabou o choro agora é só cantar é tempo de sair de novo tudo aquilo que perdemos vai destruir os seus sonhos vão se realizar acabou o choro agora é só cantar é tempo de sair de novo aleluia é tempo de sair de novo levando a tua mão de plantar se jogue de novo é tempo de sair eu te vou preparar aleluia o meu exaltado é o teu nome Senhor aleluia aleluia que é Deus